Ok, aqui é a cidade de Belém, procurando os altos bairros. E a igreja que está atrás. Vai fazer o passeio aí. Estão esperando a bairro, a ferro, para ir ao passeio de 3 horas. Precisa 3 horas. Quem vier aqui em Belém, quer conhecer o mercado do velho peso de chão, né? Vou mostrar pra você. Aqui começa a ver a ferro, a ferro. Aqui começa a ferro aqui. Eu acho que é o que vocês são. É só aqui, Belém. Você vai ir? É um dia de manhã, mas nós temos muita tráfego. Olhem esses altos bairros. Aqui tudo deve comer. Ali, de frente, vamos dizer... Tem gente que vem pra comer aqui hoje, daqui a pouco. Aquelas bancas ali, lá em cima. De frente ou lá. É, coisa assim... Tudo pra almoçar. O peixe com o açaí. Filho do peixe com o açaí. Mas é só a bancada em cima. Aqui só de restaurante. Tem gente que vem aqui. E tem gente aqui e tudo de fruta. Tudo de fruta. Gente, tudo de fruta é. Então tem gente que vem aqui, né? E tudo é fruta. Tem gente que vem aqui. Do Amazon? Aqui você olha, vamos dizer lá perto da minha casa, o pacote desse de bandeira lá, eu vou comprar por 15, 12 reais, aí é 7, 6. Aqui, aqui, a opção vem pra cá. Muito bom mercado, farmhouse market. Eu estou dirigindo em torno de esses oldos bairros. Muita gente com a bicicleta, é um sondagem. Bom dia, bom dia. Ok, então, outros bairros bonitos. Todos os bairros. Aqui dentro. O que você quer? O que é isso? Aqui é o mercado. Ok, tem um mercado aqui. É um mercado indoor. É, aí dentro é onde vende o peixe. Se eu quiser dar uma entrada para o final, muita gente vende o peixe. É. E... Aqui, essa embarcação... Ok. Essas embarcação é que traz o peixe. Ah... Aqui é o... Os bairros bonitos. Isso aqui se chama... A pedra, né? A barra está enchendo, né? Esses embarcos estão todos secos para sair. Aí eles chamam a pedra. O que quer dizer a pedra? Onde vem aquele pessoal que compra... Esses embarcos cheios de peixe para revenderem. Estão tudo aguardando aí a barra encher para ele sair. E aí... Isso aí é onde vende. Ok. Ok. É bom para a ilha de... To stop for now, we'll take more videos. Thank you again for watching TV Travelers.